A população de uma cidade é de 1 milhão, 308 mil e 47 habitantes. Utilizando algarismos, o total de habitantes dessa cidade é... Senhores, vamos ler? Lê comigo. Lê comigo aí. Um... Tá aqui, ó. Um. Se é milhão, vê se você poderia dizer assim, nada mil milhão. Pode ser? Um milhão. Mais o quê? Continua lendo aí. Um milhão, 308 mil. Quem que você coloca aqui na milhar aqui? 308 mil. E qual é o outro que aparece aí? 47. Então, o que você coloca aqui, senhores? Claro que você não poderia ter colocado só o 47 aqui, porque uma classe tem que ter três ordens, lembra? Unidade dezena e setenta. Então, fala pra titio aí qual foi a resposta que vocês marcaram. Letra... Letra... P de bola. Foi, parça, não foi? Então, vamos pra próxima. E aí E aí E aí E aí